Hoje eu estou de volta com mais um vídeo de Soul.io, o joguinho do Pac-Man gorducho comilão de outros Pac-Mans. É o seguinte, cara, tem quase todas as skins do jogo, tô pronto pra jogar, mano. Quanto de dinheiro eu tenho? 170 mil? Será que dá pra comprar alguma outra skin maneirona? Mano, e se eu comprar outra skin premium? Vou comprar essa. Comprei essa, não quero nem saber. Mano, gastei toda minha grana e vou jogar na cor amarela, que é a cor original dela. Bora dar um play e bora jogar, bora mitar no modo clássico e tentar ficar em primeiro lugar. Deixa o like e se inscreva no canal pra ajudar o canal do Abut. Foi lá! Mano, o meu recorde nesse jogo é 79, 80 mil pontos. Eu fiquei gigantesco, maior que o mapa. Só que nesse vídeo, sai fora! Só que nesse vídeo eu queria muito passar meu recorde, cara. Sei lá, conseguir 100 mil pontos ia ser um feito histórico. É o seguinte, ó. Eu sei que o recorde mundial é 200 mil pontos. Será que um dia a gente consegue, cara? Eu vou tentar, sempre tô tentando. Ó, já vem um gigantão aqui, já vou fugir dele. Tô em 15º lugar. É só a gente esperar alguma oportunidade pra ficar gigantesco. Mano, já tem um bestão vindo atrás de mim aqui que tá me atrapalhando demais. Sai fora, cara, seu chato! Olha lá, ó. Agora você se lascou. O purim, que é o primeiro lugar, tá indo atrás de você. Mano, eu só preciso de uma oportunidade de começar a me alimentar. Se eu pegar um gigantinho, comer toda a massa dele, eu vou crescer e aí vai começar o jogo pra mim. Eu venho aqui, já pego esse. Aí, a oportunidade chegou, cara. Já pego esse. 2.200 pontos. Aquele ali não dá pra pegar ainda. Décimo lugar. Ó, tô entrando no ranking. Ó, tem muita gente maior que eu ainda, mas eu tô pronto, cara. Pronto pra começar a enfrentar esses caras. Sai fora. Deixa eu pegar essa estrelinha aqui. Mano, a boot nunca decepciona. Se você quer se tornar do clã B, é só colocar a tag AB no teu nome aí no joguinho. E você vai participar do clã B. AB não mata B, então todo joguinho.io que tiver outro AB, vocês vão ser parceiro. Um vai ajudar o outro e, mano, isso vai deixar o teu joguinho muito mais massa. Então, sempre use a tag AB igual do meu nome ali, ó. Pra participar do clã B. Sai fora, rapaz. Pegou esse. Boa demais. Terceiro lugar. Ninguém me segura mais, velho. A única coisa que vai me segurar agora é os fantasminhas que aparecem do nada. Primeiro lugar, 5.600 e... 5.700 pontos. Vou vir aqui, vou pegar o fantasminha e vou encurralar esses amiguinhos aqui, ó. Você pode morrer, cara. Mano, vou encurralar esses caras aqui. Que isso, mano? O cara ficou maior que eu. Ô, louco. Nossa, agora lascou. Vou ter que fugir dele ainda. Como assim, velho? O cara ficou maior que eu? Esse jogo é assim, cara. Por isso que eu amo demais esse joguinho. Pegou aqui. Não, que isso? O cara tá vindo pra cima de mim mesmo. Cara, eu só sei que eu vou fazer o seguinte. Eu vou me alimentar e vou voltar maior que ele. Vou voltar maior que ele e vou devorar ele só de raiva, mano. Caraca, velho. Foge desse cara aqui. Não, fantasminha. Sai daqui, velho. Caramba, mas não tem uma paz nesse jogo. Segundo lugar ainda. Pega, 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 pega. Se alimentou. Voltei. Primeiro lugar? Não. Segundo lugar. Não, bolotinha. Não se alimenta do meu amiguinho, não, cara. Voltei a primeiro lugar. Boa demais. Agora, eu vou vir pegar esse fantasminha. Boa demais. E vou atrás do Miriwin. Nossa, mano. Esse cara vai me eliminar. Por que que ele grudou em mim, velho? Olha isso. Que sacana o cara grudou em mim. Sorte que eu ainda estou com 6 mil pontos. Vocês viram que o cara usou a estratégia de grudar em mim e esperar eu voltar de fantasminha e me eliminar? Os bichinhos estão cada dia mais espertos. Mas ainda estou em primeiro lugar. Porque o Miriwin e o Purim, sei lá que conseguiu com eles, mas eles perderam muita massa. Boa. Olha aqui, Purim. Ai, da... Que Purim. Nossa, ele está maior que eu. Caraca, velho. Agora eu estou maior que ele. Mano, mas ele está com a massa muito parecida. Eu acho que se eu... Ah! E aí, amiguinho? Só uma batidinha. Por quê? Porque agora eu... Ah, não, mano. Sai daqui, cara. Ah, ele vai virar fantasma. Nossa, ele vai morrer. Isso sim. Ele vai morrer. Eu ia me alimentar dele, só que ele se lascou. Está difícil passar de 10 mil pontos, hein? Está muito difícil passar de 10 mil pontos. Caraca, velho. Está complicado, hein? Eu vou subir ali porque ali deve ter uns gigantescos. Vou até pegar o fantasminha aqui. Olha aí, insegurança, cara. Quando você fica grande, os fantasminhas pequenininhos aparecem e você nem enxerga eles de tão grandão que você está. E olha que eu estou com 7 mil pontos, cara. Imagina quando eu chegar a 50 mil pontos, 70 mil pontos, que é o meu recorde. Vamos lá. O Black tem 5 mil pontos. O Aferé ali tem 5 mil pontos. E o Giuseppe tem 3.800. Esses caras que eu queria pegar, mano. Gigantescos. Olha lá o Black ali, ó. Segundo lugar. Esse é o cara que eu vou me alimentar, mano. Pula, pula, pula. Não, ele vai pegar o fantasminha, mano. Caraca, velho. Caramba, os caras estão ligeiros demais. Mas eu vou para cima dele, ó. Ele vai desvirar a fantasminha e eu vou comer ele na hora. Olha lá. Dá um pulo. Ah, moleque. 12 mil pontos. Mano, gigantesco. Agora eu estou botando medo. Próximo objetivo, 20 mil pontos. Ué, carinha. Você veio para cima de mim, seu besta? Pula, 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 pula. Não, ele pulou. Pula, 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 pula. Peguei. Boa, 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 boa. Agora cuidado. Agora cuidado. Ó, 16 mil pontos. Vou pegar o fantasminha e vou andando. Mano, a partir dessa pontuação, o negócio fica tensa. Olha lá, ó. Olha lá, mano. Mano, eu não acredito nisso. Eu vou ter que matar esse cara. Caraca, velho. Eu cheguei a 16 mil pontos e me lasquei. Beleza. Record dessa partida, 16 mil pontos. Esse daqui é o segundo lugar. Eu vou atrás dele até eliminar ele. Vamos indo atrás dele. Ah, rapaz. Ah, eu tô indo atrás dele. Mano, se ninguém eliminar ele, eu elimino. Não, não quero eliminar ele. Agora sim. Eliminado. 15 mil pontos. Voltei a ser gigante, mano. Cuidado redobrado. Agora é a hora, velho. Galera, é o seguinte, ó. Se você assistiu o vídeo até aqui, eu vou falar a nossa palavra secreta. Se você é novo no canal, todo vídeo eu falo uma palavra secreta. E no vídeo de hoje a palavra secreta vai ser... Amarelão gigantão. Amarelão gigantão. Porque, mano, eu sou um amarelão gigantão. Palavra secreta. Amarelão gigantão. Bora continuar o vídeo. Rumo aos 100 mil pontos. Nosso maior inimigo nesses momentos são os fantasminhas, cara. Eu queria pegar aquele cara ali, hein. Gigantesco, mano. Como assim eu não consigo pegar ele? Eu tô muito maior? Que isso, mano. Olha a agulha tá maior que eu. Uma sim, velho. Não, mano. Os caras pegaram nós dois. Que azar, cara. Ah, não. Eu vou pra cima do C agora. Que isso, mano. Os caras tão... Muito salchitante. Pulou, pegou. Ah, não. Mas tinha que ter um fantasminha do meu lado. Tinha que ter. Tinha que ter esse rosinha bestão aqui, mano. Ah, ele fez demais ficar gigante nisso. Toda hora tem um fantasminha me atrapalhando aqui, mano. Não, mano. Olha isso, cara. Caraca, foi pra quinto lugar, velho. Eliminado. Essa partida foi difícil, mano. Meu recorde dessa partida foi 23 mil pontos. Porque realmente foi uma partida muito difícil. Mas nesse vídeo, eu comprei a nova skin, a Premium Level 7. E no próximo vídeo, eu vou tentar comprar a Premium Level 9. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal. Muito obrigado pra assistir, né? Aquele abraço. Valeu e tchau. 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 Tchau.